Oi, eu sou o Goku, e se você está curtindo o canal do Tremor, eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever agora, ou você vai tomar um Kamehameha! Ai meu Deus! Pronto, sejam bem-vindos! Oi! Quem sou eu? Quem é você? Quem é ela? Meu filho! O que é isso? E você é minha esposa! Por que a gente parece duas pilha? Não é pilha! Mas parece pilha, e esses dois caras parecem dois bandas não! Eu acho que eu vou refazer meu filho... Como assim refazer? Deixa eu fazer outra personalidade, pronto! Você parece o Sr. Poupa, você é muito legal, você é muito legal, vamos jogar videogame! O que é isso? Olha só que da hora! O que é isso? Deixa eu ver! Parece um monte de pessoinhas andando aí dentro! Isso é um universo! Você quer criar um universo? Eu acho que sim! O que é isso aqui? Eu posso criar também? Dera, deixa eu tentar! Pode! Criando um universo agora! Você criou dois? Criei! O que é isso aqui? Um universo quebrado! Deixa eu ver! Esse aqui é um universo normal! Muito bem, vou destruir! Só que eu fiz ele sem luz, por causa que é para zoar todo mundo! É, mas eu já acabei de destruir ele! Não gostei dele! Você destruiu o meu universo! Destrui! Não gostei dele! Vou jogar um universo ruim em você! Vou destruir também! O que é isso aqui? Você escondia mais um universo aqui embaixo? Deixa os meus universos! O que você criou aí? Ah não, um anel do tempo? O que é isso aqui? Uma musilha? Vai para de funcionar as coisas! Pai de vai, é o que é tudo! Vamos dar conhecimento para ela! Conhecimento! Pronto, agora você pode ficar quente! Ah não, ela sabe que é uma flauta! Ela criou uma flauta! Muda o sentimento dela, vai! Eu vou colocar ela mais esperto que eu! Não é! Agora deixa eu mudar o sentimento dela! Mudar o sentimento! Vou pôr ela bem desanimada! Tá bom, vou pôr você feliz! Muito feliz! Pulhando e cantando! Agora eu vou colocar que ela vai cantar! Pera, errei? Não, eu tô cantando só porque eu quero! Ah, você tá cantando porque você quer? Eu quero! Eu também posso fazer isso! Você pode, vai! Não! Você vai ser bravo! Eu não quero amar vocês dois não! Eu agora tô na minha fase da adolescência! Tchau! Vocês dois são tudo jamais! Vai ser! Você vai ser uma vaca! Agora é uma galinha! Só mal! Vem! Ó! Agora você vai ser... Você vai ser... Filho do senhor, pô! Hum, gostei! Gostou? Gostei! Eu também gostei! É! Não vou gostar para comendo de vocês! O que a gente tem que fazer além disso? Vamos parar com isso porque isso aí já tá ficando até enjoado! Tá, o que a gente pode fazer? Bom, eu cuido dos universos e vocês vão brincar comigo! Eu vou brincar com você? O que a gente brinca? Hum... Pode brincar de destruir o universo! A gente pode brincar de fazer um super torneio! Torneio? Como assim? O que é torneio? Bom, eu fiz há muito tempo atrás de um torneio do poder! Sério? Tá bom, eu tô bem desanimado! Minha cabeça disse que você tinha um irmãozinho! Cadê ele? Ah, destruí ele! Por quê? O que ele fez? Hum, ele estragou meu patinho! Ela tá criando um mundo de universo quebrado por quê? E eu acho que você tinha um benefício mesmo! Por que você tá quebrando tudo o que é o universo? Ele disse que era pra destruir o universo! Ah, pera! Ela tá quebrando seus universos! Isso aqui é o universo 2, universo 3! Ela destruiu o universo 7 do Goku! Ok! Volta, volta a vida! Volta aí a vida agora! Vai, volta o universo do Goku a vida, por favor! Eu vou destruir ela! Aí, ó! Ó, papai, papai! Ele criou aqui, ó! Papai! Mas já que ela destruiu o universo sem a minha permissão, ela vai ter que sofrer! O que você vai fazer pra ela sofrer? Vem aqui! Ai, não! Você não tem um cavalinho, né, papai? De madera! Tenho! O que você vai levar aqui? Ela vai ter que ouvir música! Música ruim? Vamos botar? Vamos! Vamos botar aqui, João! Não, eu não! Aí, vamos! Pronto! Ligar a música! Ela deve estar escutando uma música mó ruim, né? Ai, não, ela está tirando o pilho, ai, não! Ai, não! Vai, sai daí, já! Sai daí, sua pilha ambulante de cabelo, vem! Ai, cara! Eu chamo de pilha? Ambulante! Vou jogar o universo na cara dela! O universo na cara dela! O universo na cara dela! Esse aqui é o universo do Goku! Que é o universo? Que é isso? Ela está criando vários universos! Vai ficar tudo uma confusão! Ah, não! Ela criou uma tinta! O que ela criou? Ela está me irritando! O que ela criou? Uma tinta! Eu acho que eu vou apagar sua mãe! Você criou uma tinta? A Tim! Ah! A Tim? Vivo também! Ela está me irritando, filho! Você pode criar uma tinta? Sério isso? Deixa eu ver! Deixa eu ver se você cria tinta! Que uma coisa! Pera, você não criou um relógio, né? Que? Papai! Vamos lá fora! Eu quero ver mais coisas lá fora! Chega de ficar aqui dentro! Aqui é muito chato! Minha casa muda conforme o meu amor! Como assim a sua casa muda e performa o seu humor? Olha lá em cima, que cor que está o chão. Deixa eu ver. Ai, não consigo... Agora estou vendo. Está vermelho, é? Eu vou transformar sua mãe nisso daqui a pouco. A mamãe vai virar lã vermelha? A mamãe vai virar nada. Ela vai virar nada. Papai, o que você consegue mais fazer? Qualquer coisa. Ah, é? Então de um vídeo você vai fazer um cubo grande. Um cubo, é? É. Um cubo, é? É, de um vídeo. O que é isso, papai? O que você achou? O que é isso que você fez? Grama. Você fez grama? Quero grama de verdade. Fazendo grama de verdade em 3, 2, 1 e agora? Hã... Fazendo grama de verdade em 3, 2, 1 e agora? Hã... Fazendo grama de verdade em 3, 2, 1 e agora? Hã... Hã... Eu acho que eu criei árvore sem querer. Eu também acho, mas olha meu cubo. Ai, não foi muito... Cadê seu cubo, papai? Aqui! Onde é que tá? Ai, que legal. Seu cubo não tá tão certo, não. É... Calma. Você tá falando que eu não fiz certo? Não, fez muito certo. Totalmente angular. É porque o meu cubo é igual a minha cabeça. Chegada. Papai, o que você come? Não como. Ah, é, vovô. Eu quero ser um super sad. Você virou lendária super sad, hein? Ah, não. Cacau! Você deixou a mamãe virar super sad, hein? Não. Olha bem pra ela. Eu virei. Vossa mãe tá me irritando. É, realmente. Ela tá me irritando também. Também pra minha cara. Posso destruir? É... 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 Sabe quem eu virei? Vamo brincar que a gente é saiadinho. Cacaroto! Vamo brincar. Eu vou ser... Deixa eu ver. Já sei. Alguém muito útil. Goten. Eu sou o Broly. Eu sou o Goten. Cami, rami, 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 cami, rami, cami, cami, zeno. Fique, eu sou o Broly. Cacaroto! Cacaroto! Ai... Eu podia ficar bem pequenininho. É verdade. Igual de você, né, papai? Mas eu falo no chão. Olha o que é pequenininho, Tampinha. Você que é pequenininho. Você que é pequenininho! Você que é pequenininho! Eu vou ficar... Pequenininho. Hum... Tô aqui. Ah, aqui. Ah, não. Ela transformou você em um lago. Sabe o que a gente deve fazer com ela? Destruir! Destruir! Não! Dá uma varinha de pescar pra ela pra gente pescar junto. Vamo lá. Eu vou trazer uma varinha de pescar em 3, 2, 1 e... Trazem varinha de pescar. Aí, ó. Viu? Vamo ver o que a gente pega. Será que tem peixe aqui? Vamo ver. Já pesquei! Você pescou de um vídeo, papai? Cadê? Olha aqui! Ah, não. Você não... Ai, eu pesquei! Ah, não! Pegou meu peixe! Você comeu o pe... Pegou meu peixe! Você pegou meu peixe! Você pegou meu peixe! Ah, tem muito peixe aqui! Isso aqui é peixe! Pesquei um peixe, papai! Ali, ó! Uii! Deixa eu ver! Peguei um peixe aqui, ó! Pera! Aqui! Uii! Pera! Mas isso aqui é... É um... É... É sim! Isso é o tubarão! Não, não! Ela tá me irritando! Chega! 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 Vocês dois são tudo cara de pilha! Pelo menos eu tenho uma cara muito mais legal! Ai! Tchau! Apaga a mamãe também! Se você é o gênio chamar mesmo! Verdade, né? Acho que eu vou apagar ela! Hummm... Amooooooor! Olha! Eu tô vendo vocês! Tô vendo o castelo aqui, ó! Pera! Eu posso sair de uma coisa também! Não! Eu vou apagar! Apaga! Apague primeiro! Você não pode apagar! Passou! Eu sou o Zeno Saco! Vai lá, Zeno! Quero ver você apagar ela! Pronto! Tchau! Anão! Anão! Agora eu vou criar um filho parecido com o Goku! Ah, não! Vai! Eu vou embora! Eu vou olhar pro Naruto depois dessa! Hummm... Acho que eu vou trazer o Sasuke! Pera, mamãe! Deixa eu ver a cara, mamãe! Como é que o papai te deixou? Ele deixou! Cadê você? Cadê você? Cadê você, mamãe? Pera aí, filho! Eu tô indo! Não, a mamãe tá... Papai! Você deixou a mamãe um pouquinho... Desconfigurada! Ah, ela ficou caôna! Tchau!